Olá, você conhece o Age Caps? Sabe como essa pesquisa pode contribuir em uma estratégia de experiência do paciente? Prazer, meu nome é Otávio e hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o que é o Age Caps e como um hospital pode utilizar essa pesquisa para avaliar a satisfação de seus pacientes. Mas o que é o Age Caps? Em português, a sigla Age Caps significa Avaliação do Consumidor para Serviços Hospitalares e Sistemas Relacionados e foi criada por um órgão federal americano chamado Agência de Pesquisa e Qualidade na Saúde. E qual o objetivo do Age Caps? Através de uma metodologia própria e padronizada, o Age Caps ajuda a identificar como foi a percepção do paciente ao longo do processo de internação, ou seja, ele avalia a qualidade do cuidado ao paciente e dos serviços prestados pelos hospitais. Além disso, a pesquisa Age Caps é com o principal objetivo permitir a comparabilidade entre instituições de saúde a fim de melhorar o atendimento e o cuidado ao paciente. Mas como aplicar o Age Caps? A pesquisa contém cerca de 25 perguntas organizadas em três categorias. Medidas compostas, avaliação individual e itens gerais. E irá avaliar aspectos como comunicação com os médicos e enfermeiros, limpeza do hospital e cuidados com o paciente. Ela foi desenvolvida originalmente para ser aplicada através de formulários físicos ou telefone, mas atualmente é possível realizar a aplicação através do e-mail. E a pesquisa Age Caps deve ser aplicada somente em hospitais gerais, ou seja, aqueles que oferecem um serviço completo de internação. Além disso, o Age Caps deve ser enviado para uma parcela de pacientes que receberam alta ou foram movidos para outras instituições. O recomendado é que a pesquisa seja enviada em um período entre 48 horas e 6 semanas após a alta. E aí, gostou de saber mais sobre o Age Caps? Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e acessar outros conteúdos em nosso blog. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!